Música 19 de junho foi o dia escolhido para ações em todo o Brasil contra o presidente Jair Bolsonaro. Na pauta, a indignação pelo atraso na contratação de mais vacinas, a contínua propaganda de remédios ineficazes contra a Covid-19 e o mau exemplo de não utilizar máscaras. Esse combo de medidas inapropriadas por parte do governo federal contribuiu para já ultrapassarmos a trágica marca de meio milhão de brasileiros mortos pelo novo coronavírus. Em Votorantim, os manifestantes se reuniram aqui na Praça de Eventos Lecide Campos e na sequência seguiram pela Avenida 31 de Março. Marcando o posicionamento da cidade de Votorantim, que fora Bolsonaro, porque é um movimento nacional do 19 de junho, estamos aqui porque nós já estamos cansados desse presidente, esse presidente que não comprou vacina porque não quis, inclusive disse que se tomasse a vacina nós poderíamos virar jacaré, ou uma vozinha fininha, como ele mesmo disse. Então estamos aqui também, numa das cidades da macro região de Sorocaba, da região metropolitana, dizendo fora Bolsonaro. Você disse que o carro de som vai rodar a cidade durante a semana, é mais uma ação para conscientizar as pessoas? Sim, na verdade começou ontem, né, com o meu movimento que eu fui tomar vacina, vestido de jacaré, agora hoje estamos na praça e nós vamos começar a rodar a cidade inteira, o carro de som, denunciando o desmando, o desgoverno desse governo que não tem competência nem para comprar vacina. A cidade precisa se manifestar, a cidade precisa, na verdade, reivindicar os seus direitos. Nós não podemos ficar mais calados, né, esse presidente é o pior presidente da história do país, né, não tem carisma, não tem reconhecimento de outros presidentes de outros países, né, e faz um monte de lambança. Não dá para permitir mais, né, a população está sofrendo as consequências, a fome voltou, o desemprego voltou, né, as coisas estão subindo a cada dia, a cada momento, e nós não precisamos, não podemos ficar calados, né. Eu falo assim porque o povo passou, né, dificuldade em anos anteriores, não dá para a gente ficar calado mais, enquanto o presidente do país fica fazendo brincadeira, né, diante da população. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, e esse é o primeiro de muitos atos que vai acontecer. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, e esse é o primeiro de muitos atos que vai acontecer.